Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, meus queridos e minhas queridas? Sejam todos muito bem-vindos à nossa família Um Pouco de Tudo. Pessoal, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês mais uma comprinha de panos de prato, tá? Guardanapo. Não sei como que você chama aí na sua cidade, tá? Eu sei que eu falo, um dia eu fui numa cidade, né? Lá em Santa Catarina, em Brusque, e falaram pra mim que tinha fábrica de pano de prato lá e tal, e eu não achei lugar nenhum lá. Eu entrei numa loja e perguntei, né? Vocês vêm de guardanapo? O cara olhou assim, um olhou pro outro, não tava entendendo o que eu tava falando. Eu falei, pano de prato? Ah, a gente tem sim. Então, cada lugar entende de um jeito, né? Eu sempre falei guardanapo, mas de tanto eu falar pano de prato, eu já tô acostumada já a falar pano de prato. Então, ó, então eu comprei aqui, gente, ó, 10 panos de prato na Shopee, tá? Eu, gente, guardei o meu, a notinha, guardei e não, não sei se folguei, eu paguei, acho que 30 reais em 10 panos de prato. Teve um que eu comprei 10 panos de prato e outro eu comprei 12. Então, eu paguei 27, outro eu paguei 30, não tô lembrando direitinho aqui. Mas se eu, é assim, ó, cada, é, o kit que eu escolhi era esses preços. Se você for comprar na Shopee, você vai lá, é, pesquisa assim, panos de prato, pé de galinha. Aí, eles vão mostrar pra você várias opções de panos de prato, pé de galinha, tá? Então, esse pano aqui, gente, ele chama príncipe, né? Eles falam que é semelhante ao pé de galinha, tá bom? Ele não é o pé de galinha esse daqui, ele é semelhante. Só que eu gostei, eu gostei dele, a trama dele é bem fechadinha, ó, tá? Ele é bem, como todos, né? Não tem a bainha aqui, ó. Então, tem que fazer a bainha aqui. Tem uns que eles já vêm assim, ó, muito grande aqui. Ó o tamanho disso aqui, ó. Então, tem tudo isso aí, gente, quando você vai comprar o seu pano. Então, na hora de fazer o caseadinho aqui, nem tem como pegar tudo aqui, né? Vou pegar só na pontinha, que nem eu mostrei pra vocês um vídeo aí de barradinho que eu fiz. As estampas é muito bonita, né? Muito lindas as estampas. Só que tem uns que eles vêm, infelizmente, eles vêm com o barradinho assim, né? Muito grosso. O tamanho dele é 38 por 69, tá? 38 por 69 de comprimento. Então, aqui tem 10 panos de prato. Eu vou tá mostrando um por um pra vocês, ó. Tem essa estampa aqui. Eu vou pegando, tá? Vou dobrando aqui. Tem essa de flor. Ó, essa aqui já tá com... O barradinho já tá mais certo. Essa aqui, ó. Eu não fiz o teste desses aqui, tá, gente? Porque eu conheço, né, esses panos aqui, então eles não vão encolher. Ó, isso aqui, né, de cupcake. Ó. Isso aqui dá pra fazer um barradinho laranja, verde, bem lindinho, né? Então, esse não é semelhante, tá, gente? Ele tá escrito aqui, ó. Pano de copa. Então, veio na nota escrito tipo pé de galinha, tá? É tipo, não é o pé de galinha. Ó. Cachorrinho. Depois eu vou mostrar o pé de galinha aí pra vocês. Vocês vão ver se tem alguma diferença ou não. Aí vocês falam pra mim. Se vocês notaram alguma diferença. Ó. Tá? Esse daqui... O único que veio com a bainha meio estranha foi aquele lá. Que eu nem vou fazer pra vender. Que lá eu vou pegar ele pra mim. Ó. Olha que gracinha esse. Parece aquelas galinhas de... Que faz com aqueles tecidos, né? Pantovic, que é... Preemendada, que é... Ó. Esse aqui também veio certo. Acho que o que veio com a bainha zoada foi só aquele primeiro lá. Que eu mostrei pra vocês, ó. Eu não tinha nem aberto, gente. É... Ele assim, olhando... Eu nem tinha olhado, reparado direitinho na bainha. Só tinha visto o desenho. Veio dez, né? Cada um com uma estampa. Olha isso aqui, que lindo. Fazer um... Um barradinho... Vermelho. Ou amarelo. Lindo, né? E esse aqui, os ursinhos, ó. Que belezinha. Fazer um barradinho azulzinho. Ou até no preto mesmo, né? Pra combinar. Bem belezinha, né? É, gente. Pelo que eu tô olhando aqui, o zoado mesmo foi só aquele primeiro que eu mostrei. Esse daqui veio certo. Agora, eu vou mostrar os pé de galinha pra vocês. Eu vou arrumar aqui, porque eu tava tirando foto pra mandar pra uma cliente. Deixa eu arrumar eles aqui, eu vou mostrar pra vocês. Ó, pessoal. Esse daqui, na etiqueta dele, não vem escrito pé de galinha. Que tem muitos que vem, né? Vem escrito pano de prato com bainha. Só que na nota veio que ele é pé de galinha, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão falar pra mim qual é a diferença que vocês viram nas estampas. Assim, na... Na... Como é que fala? É... Eu não lembro agora como é que fala. O que vocês acham de diferente na estampa desse daqui do outro que eu mostrei pra vocês? Ó, a qualidade, né? Dos desenhos. Eu tenho, eu tenho assim, eu já percebi uma diferença bem grande. Aí, eu queria que vocês falassem aí o que vocês acham. Olha que lindo, gente. Isso aqui, né? Então, tem esse aqui, são 12, tá? Tem 12 desse daqui. Olha aqui, gente, que coisa mais linda. Esse aqui, ele tem... Quer ver? A medida dele... 40 centímetros por 69, tá? O comprimento é o mesmo do outro, só que a largura é 2, acho que 1 centímetro, 2 centímetros de mais largo. Esse aqui veio com a bainha bem certinha, até agora, pelos que eu vi. E esses daqui também, acho que pelo que eu vi aqui, ele tem uma estampa de cada, tá? 12 estampas diferentes. Olha que lindo, gente. Olha que lindo, gente. Olha aqui do cachorrinho. E é uma... É um paninho bem molinho também, tá? Ele é 100% algodão. Cachorrinho. Olha. Pra gente fazer um barradinho aqui, posso usar essa cor aqui também, né? O verde, o amarelo, o vermelho. Doce de maçã. Olha que lindo. Olha isso aqui. Milão. Isso aqui eu achei maravilhoso. Olha esse aqui, gente. Que coisa mais linda. Lindo, né? Pessoal, eu vou tá fazendo os barradinhos, tá? Depois eu venho mostrar todos aí com os barradinhos pra vocês. Olha esse que lindo, gente. Vou fazer os barradinhos, venho mostrar pra vocês. A produção. Se tiver que fazer alguma videoaula, eu faço alguma aí, tá? A videoaula pra vocês também. E... Me acompanha aí, tá, gente? Deixa aí um joinha pra mim. Um comentário aí, se vocês quiserem também, tá? Olha isso aqui que lindo também. Ó. Ai, que fofinho esse. Ó, que fofo. Olha aqui, gente. Que lindo. Pronto. Acabou. Aí, ó. Que lindo. Eu fiz, gente, aquele um. Acho que vocês já até viram o vídeo já, né? Das minhas... Das minhas coisas vendidas já, né? O vídeo aí. Fiz um... Coloquei um vídeo aí pra vocês. Das minhas... Pronto, entregas vendidas e de uma encomenda. E... E a pessoa comprou doze panos de prato. Todos que eu tinha prontos aí. Barradinho. A pessoa comprou. Aí, depois eu encomendei mais esse aqui. Pra ver a qualidade dos panos. E eu gostei, viu? Nossa, eu amei os... Olha, principalmente esses daqui. Que é a... A... Pé de galinha. Ó. Todos esses são pé de galinha. Vocês viram que é uma estampa de cada? Então, ó. Todos esses são os pé de galinha, tá? E esses outros aqui são... O... Bainha. Bainha, não. Tipo pé de galinha. Então, tá aí, gente. Aí, vocês falam pra mim, tá? Que... Qual é a qualidade aí do... O que que você achou da qualidade dos desenhos... Dos dois... É... Kit que eu mostrei pra vocês, tá? Esse aqui é com 10. E o de baixo que eu mostrei pra vocês são com 12 panos. Tá bom? Então, fala aí pra mim se vocês gostaram. E se vocês quiserem comprar, gente, é só pesquisar lá na Shopee. Tá bom? É... Panos de prato pé de galinha. É... Panos de prato tipo pé de galinha. Aí, ele vai mostrar várias opções de kit pra você. Tem kits com 15 panos, com 30 panos. Tem de vários kits e preços, valores pra vocês também. Tá bom? Então, gente, ó. Eu vou fazer os meus panos de prato aqui. Eu vou fazer o biquinho em todos eles. Vou fazer o caseadinho. Fazer um biquinho aí. Não vou fazer um biquinho muito grande, não. Que é pano, assim, pra pessoa dar de lembrancinha no final do ano. É pano pra pessoa enxugar louça mesmo. Que é pano de enxugar louça mesmo. Tem outros que eu fiz, né? Que eu tenho aí, que eu já mostrei pra vocês. Que eu ainda vou fazer o biquinho. Que é um pano, assim, mais pra pessoa cobrir um alimento. É... Deixar mais de enfeite na casa, né? Esses aqui não. Isso é pra uso mesmo. O uso do dia a dia. Tá bom? Então, gente, ó. Espero que vocês tenham gostado aí do meu vídeo. E não esqueça, gente. De quem não é inscrito, se inscrever. Ativa o sininho das notificações aí. Pra todas. Pra quando eu postar o vídeo do caseadinho. Você ficar a par aí de todos os meus... Os meus... Os meus vídeos, né? Que eu publico aí no canal. Tá bom? Então, gente. Beijos pra todos. E até o nosso próximo vídeo.